Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Fernando Gamer 2.0 Hoje estamos aqui pra falar, eu acho, com umas três curiosidades sobre o Pedrão A primeira curiosidade, o Pedrão e o amigo lá que aparece no primeiro episódio da primeira temporada Eu me inspirei no meu amigo Rafael, inclusive se inscreve lá no canal dele, tá? Ele é muito topzera, fi E daí, outra curiosidade é que o bandido, ele nunca mostrou o rosto, mas o rosto dele era pra ser assim Sim, muito bizarro E a terceira é, eles na alça de um multiverso, cada um tem um multiverso A primeira temporada tem o seu multiverso, a segunda tem o seu multiverso e cada uma tem um multiverso Entendeu? Daí as outras se juntaram no multiverso Então galera, se vocês gostaram, se vocês gostaram deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e tchau!